Um homem morreu em um grave acidente no anel rodoviário na altura do bairro Cardo. O motociclista, que até o momento não foi identificado, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão. A pancada, gente, foi tão forte que a moto pegou fogo e não houve tempo de retirar o condutor. Ele era entregador de lojas online e a carga, possivelmente que era transportada nessa motocicleta, foi saqueada por conta das chamas da moto. A vegetação também foi atingida, acabou pegando fogo e o corpo de bombeiros foi chamado para poder tentar resolver esse problema o mais rápido possível. O trecho foi interditado para o trabalho da perícia e um pequeno engarrafamento se formou. Amanhã, o Balanço Geral atualiza todas essas informações e revela também a identidade dessa pessoa.